O que é que vocês estão pensando de mim, hein? Que eu sou o quê? Eu sou o quê? Empregados de vocês? Hein? Vocês todos é que são meus empregados. E eu não vou servir mais ninguém. Todos falam daqui. O quê? O Papa Fina fechou. O Papa Fina fechou. Mas o que é isso, senhor piradete? É isso. O restaurante está aberto. O senhor tem que servir. O que o senhor acha disso, delegado Tomazelli? O senhor Filadelo, posso falar? Ah, doutor. Posso falar? Eu vou falar. Mas é que eu gostaria que o senhor continuasse servindo direitinho a toda pessoa. Senão a gente vai ter uma conversinha um pouco desagradável na delegacia. Eu não gostaria. Eu gostaria que vocês continuassem com essa festa. Você está muito feliz. É isso. 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 É isso.